Olá, braço forte, mão amiga. No NBR, entrevista especial da Semana da Pátria, vamos conhecer o trabalho do Exército. Junto com a Marinha e a Força Aérea Brasileira, o Exército compõe a estrutura do Ministério da Defesa. Que é quem orienta, supervisiona e coordena as ações relacionadas às Forças Armadas. Nosso convidado é o Major Morgero, oficial de comunicação do Comando Militar do Planalto. Major, muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo aqui no NBR Entrevista. É um prazer estar presente. Major, como é que é a atuação do Exército dentro das Forças Armadas? O artigo 142 da Constituição Federal, ele regula as missões das Forças Armadas. Então, dentro dessas atribuições, nós temos a defesa da pátria, a garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer um destes, da lei e da ordem. Particularmente, o Comando Militar do Planalto, ele tem três vertentes muito importantes. Uma vertente é a vertente da segurança e do cerimonial da presidência da República, segurança dos seus palácios. Se nós observarmos, sempre que passamos ali à frente do Palácio do Planalto ou nos palácios onde residem o presidente e o vice-presidente, existe ali o militar do Exército Brasileiro ou do Batalhão da Guarda Presidencial ou do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, os Dragões da Independência. Também temos a vertente da logística. Então, a 11ª Região Militar, ela faz essa logística na área que enquadra o Comando Militar do Planalto e a vertente operacional, que aqui no caso do Comando Militar do Planalto é realizada pelo Comando de Operações Especiais com sede em Goiânia e pela 3ª Brigada de Infantaria Motorizada com sede em Cristalina. Perfeito. Agora, a gente observa que o Exército está presente em todo o território nacional, né? Essa capitalidade é uma característica, é uma marca do Exército Brasileiro? É uma característica. É fundamental a presença da instituição Exército Brasileiro em todo o território nacional. O Brasil é dividido em oito grandes áreas, que nós chamamos de Comando Militar de Área. Então, temos o Comando Militar do Sul com sede em Porto Alegre, o Comando Militar do Sudeste com sede em São Paulo, o Comando Militar do Leste com sede no Rio de Janeiro, o Comando Militar do Nordeste com sede em Recife, o Comando Militar do Norte com sede em Belém, o Comando Militar do Oeste com sede em Campo Grande, o Comando Militar da Amazônia com sede em Manaus e, por fim, o Comando Militar do Planalto com sede aqui em Brasília e que, no caso do Comando Militar do Planalto, além do Distrito Federal, enquadra os estados de Goiás, Tocantins e o Triângulo Mineiro em Minas Gerais. O Brasil, há quase 150 anos, não se envolve em um conflito bélico, com a exceção da Segunda Guerra Mundial. Um país de natureza pacífica como o nosso, precisa se preocupar com a questão de defesa, Major? A questão de defesa é uma preocupação que tem que haver não só das Forças Armadas, mas é uma questão que toda sociedade tem que se preocupar. É importante salientar que estar bem preparado, estar bem equipado na área de defesa nos garante a paz, nos garante, evita que conflitos possam acontecer. No caso do Exército Brasileiro, nós temos aproximadamente 600 unidades espalhadas em todo o território nacional, são 12 regiões militares, 24 brigadas, 21 pelotões de fronteira e 3 destacamentos espalhados para garantir essa soberania do nosso território. Perfeito. Quais são os avanços que podem ser destacados nessa indústria da defesa, Major? Nos últimos anos, a base industrial de defesa, particularmente a brasileira, tem avançado bastante. Então, existem alguns projetos estratégicos do Exército Brasileiro, eu vou citar dois, aqui, particularmente, a substituição das nossas viaturas militares por viaturas militares blindadas sobre rodas, que é o projeto Guarani. Então, essa viatura Guarani, produzida pela Iveco, já algumas unidades já recebeu essas viaturas, inclusive elas vão estar presentes aqui no 7 de setembro. Então, a 15 brigadas de infantaria mecanizada em Cascavel já está dotada dessas viaturas. E, recentemente, as primeiras unidades aqui da 3ª Brigada de Infantaria motorizada em Cristalina, em especial Uberlândia, já recebeu parte de suas viaturas Guarani. Outro projeto importante é o projeto Astros 2020. Então, o Astros é um foguete, um míssel teleguiado, inteligente, e que em 2017 vai alcançar até 300 quilômetros. E nós temos uma unidade que é o 6º Grupo de Mísseis em Foguetes, localizado em Formosa, com viaturas lançadoras desse tipo de armamento. Essas viaturas também estarão aqui no 7 de setembro, para que todos possam acompanhar, verificar. Quer dizer, o Brasil produz equipamentos de combate e isso tem uma série de benefícios, criação de empregos, desenvolvimento de tecnologia. Exatamente. Essa indústria, essa base industrial de defesa, ela necessariamente tem que ter, tem que produzir tecnologia de emprego dual. Então, além dos benefícios militares, é claro, esses benefícios têm que ser também transmitidos para a sociedade, com a geração de divisas, criação de empregos, como você citou. E muitas vezes os produtos podem ser adaptados para ser utilizados também em pesquisas científicas, na área de medicina, entre outras. Perfeito. Major, nem todo mundo sabe, mas o Exército atua também em outras áreas, né? São as chamadas ações subsidiárias, né? Como é que é esse trabalho? As ações subsidiárias, elas são bem definidas pela Lei Complementar nº 97, de 9 de junho de 99, na qual estabelece que as Forças Armadas, elas devem ser empregadas para ações que contribuam para o desenvolvimento nacional e para a defesa civil. Nesse contexto, nós podemos citar algumas dessas ações. Por exemplo, aqui no próprio Distrito Federal, o Comando Militar do Planalto, ele participou da operação denominada Operação Mão Amiga, na qual, em parceria com a Secretaria de Saúde do GDF, o Exército empregou recursos humanos e materiais para combater os transmissores do mosquito da dengue e da febre chikungunya. Então, essa operação foi, teve bastante sucesso, inclusive com a redução significativa dos casos dessas doenças aqui no Distrito Federal. Além dessa operação, eu posso citar algumas operações no âmbito do território nacional, como a Operação Pipa, que leva água para regiões do nosso Nordeste, do sertão nordestino, onde a água é um produto bastante escasso. O apoio à defesa civil nos casos de enchentes que ocorrem em Santa Catarina, na própria Amazônia. Dentre outras missões, a própria engenharia, ela sempre atua, os nossos grupamentos de engenharia atuam na construção, na parte de obras de estradas, rodovias e outras obras, como aeroportuárias, entre outras, de infraestrutura para o território nacional. E o povo brasileiro tem reconhecido cada vez mais esse tipo de atuação do Exército, né? Sem dúvida. Bastante social, de característica bastante social, né? Exatamente. Uma outra característica é a participação nos esportes, né? Inclusive, existe aí o projeto Atletas de Alto Rendimento, não é isso? Qual é a contribuição do Exército, Major? Esse programa de alto rendimento, que dentro do Exército Brasileiro é conduzido pelo Centro de Capacitação e Educação Física do Exército, localizado no Rio de Janeiro, atualmente ele possui 196 militares atletas de alto rendimento. Para que você tenha uma ideia, Luciano, desses 196 atletas, 68 participaram do Pan-Americano e 38 voltaram com alguma medalha desta competição. Então, perceba que é um número bastante significativo. Esses militares, eles, além de representar o Exército e as Forças Armadas em competições militares internacionais, eles representam também o Brasil. Eles podem utilizar os complexos desportivos do Exército espalhados pelo país. Eles utilizam também a parte de técnicos e toda a estrutura que o Exército proporciona para que possam melhorar seus índices e bem representar o país. Perfeito. E a participação feminina no Exército Brasileiro, Major? Como é que está? O nosso segmento feminino, ele cresce a cada ano. Então, as mulheres já encontram-se praticamente em todas as funções. Temos aí desde as médicas, engenheiras, contadoras, especializados em comunicação social. Então, em todas as áreas, inclusive em 2017, nós teremos a primeira turma que vai entrar na Academia Militar das Agulhas Negras, nas áreas de entendência e material bélico, também vindo a fazer parte da vertente combatente da instituição Exército Brasileiro. Quer dizer, é um verdadeiro retrato da sociedade brasileira, né? Exatamente. Essa participação crescente mostra o interesse das mulheres em atuar no Exército. Exato. E diga-se de passagem, elas vêm atuando com bastante eficiência e cumprindo muito bem as suas atribuições. Como é que é o ingresso na carreira, Major? O ingresso na carreira, ele se faz de diversas formas. Nós temos o concurso público, que pode ser feito para diversos níveis. Aquele cidadão que quer ser engenheiro, por exemplo, ele pode prestar o concurso do Instituto Militar de Engenharia e fazer a sua faculdade lá no IME e depois seguir carreira no Exército Brasileiro. Nós temos também os concursos públicos para as áreas combatentes, como o da própria Academia Militar das Agulhas Negras, que o acesso se dá pela Escola Preparatória de Cadetes do Exército ou pela Escola de Sargentos das Armas, que formam os nossos sargentos. Para aqueles já graduados, nós possuímos a Escola de Saúde do Exército, para formados em Medicina, Odontologia, na parte de Veterinária e na parte de Farmacêutica. Também temos a Escola em Salvador, que é a Escola de Formação Complementar do Exército, para outras áreas, como Direito, Comunicação Social, Enfermagem, Contabilidade, entre outras. Então, essa é a vertente dos militares de carreira. Temos os militares temporários, que, mediante a apresentação de seus currículos, são selecionados, processo seletivo, e servem ao Exército em contratos que variam de um ano, podendo ser renovados anualmente até o período máximo de oito anos. E, por fim, temos o serviço militar obrigatório para aqueles jovens que completam 18 anos e que podem também ingressar a carreira e servir por um ano, podendo também, caso sejam voluntários, servir por até oito anos como os temporários. Maravilha! Um pouco do que a gente falou aqui, um pouco disso tudo que a gente falou aqui, vai ser apresentado nesse desfile do dia 7 de setembro, não é isso, Major? Qual é a expectativa? O que vocês estão preparando? A expectativa é muito grande. Os preparativos já começaram, já iniciamos os nossos treinamentos. Esse ano, o desfile ocorrerá no mesmo local que o ano passado, na Esplanada dos Ministérios, o início previsto é às nove horas, e teremos a participação de, além da Academia Militar das Agulhas Negras, dos cadetes da AMAN, que vêm de Resende para Brasília, para um grupamento especial nesse desfile. Também teremos a presença de militares da Brigada de Infantaria Paraquedista, localizada no Rio de Janeiro, e das diversas organizações militares de Brasília, como o do Batalhão da Guarda Presidencial, a famosa Pirâmide Humana do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília, as tropas hipomóveis do 1º Regimento de Cavalaria de Guardas, os Dragões da Independência, a tradicional Bateria Caena do 32º Grupo de Artilharia de Combate, as viaturas militares diversas, inclusive a que eu já citei do 6º Grupo de Mísseis e Foguetes, essa viatura lançadoras do foguete do Míssel Astros. E esse ano teremos dois grupamentos especiais. Um é um grupamento em homenagem à Força Expedicionária Brasileira, aos 70 anos da Força Expedicionária Brasileira, com a participação de viaturas históricas, viaturas da época da Segunda Guerra Mundial, que virão de várias cidades do Brasil para Brasília, para participar desse desfile, e com a participação tradicional dos nossos ex-combatentes, dos pracinhas, que mesmo com mais de 90 anos eles fazem questão de estar presentes e desfilar junto com a tropa. E também um grupamento especial que vai tratar uma homenagem aos 150 anos do Marechal Rondon, também teremos esse grupamento especial, o Marechal Rondon, bastante famoso, foi quem levou aí, quem permitiu levar linhas telegráficas para os mais diversos incôndios do território nacional, então por isso é considerado hoje o patrono da arma de comunicações, também um defensor dos índios, um indigenista, e chegou ao posto de Marechal devido aos seus valores militares. Major Rogério, muito obrigado pela presença aqui deste NBR Entrevista. E eu que agradeço Luciano, e aproveito para convidar todo o povo de Brasília para presenciar o nosso desfile no próximo 7 de setembro. E nós também estaremos lá na cobertura. Outras informações no site do Exército. Para rever essa entrevista é só acessar o canal da TV NBR no Youtube. Lembrando que nós vamos transmitir ao vivo o desfile na próxima segunda-feira, 7 de setembro. E você pode participar com a gente enviando comentários, fotos e vídeos pelas nossas redes sociais, twitter.com.br tvnbr ou facebook.com.br tvnbr. Obrigado pela companhia. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.